eu tô jogando aqui é Pokémon Graninja Zé galera deu um problema deu um bug aqui é um problema aí não salvou e eu tive que voltar assim vou ter que ganhar do Gino de Fogo de novo que pena vai vamos aqui antes de ganhar vou relaxar um pouco eu tive que pegar o ovo de Pokémon de novo tudo mas eu vou com a parte eu vou e agora dois três quatro mas ovo não é o Pokémon eu vou só arrumar ainda para praia e vamos ver que eu tenho ai tchk 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 obrigado pela roupa agora é só nadar eu acho que a gente tô relaxando aqui na água relaxando, ficando quentinho aqui, com a minha roupa ai, ai, agora eu só vou esperar só vou esperar, pronto, tô relaxado de água agora é só o negócio de tomar um solzinho agora eu tô pronto ai gente, 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 gente gente eu já tinha ganhado, não gosto de ganhar tudo de novo é chato, meu carinho tá quase volvindo já ganhou um ataque novo mas é vidro, né tô tentando, né um dia eu consigo é difícil é eu vou conseguir um dia, eu vou então, né não tenho que temer, tenho que conseguir 1.600 tira um pau matou na hora mas não é mais forte pra mim eu odeio esse pokémon eu perdi quase todos ai e aí não 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 morreu não 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 é é é do meio é é é será aí eu desço e pra cá e cheguei cheguei na chefona cheguei na chefona cheguei na chefona cheguei na chefona lutar com a chefona cheguei na chefona eu achei fome tá com dor faleceu e eu tô levantando olha esse boi morri ai boi chato morri quem vai querer carne de boi eu te amo eu te amo não não posso ficar apaixonado morreu agora eu não fico mais apaixonado porque o amor acabou o amor acabou aqui no ginásio de fogo eu ganha algum ataque especial ai sim aqueça o que que faz ele é muito forte quem é esse nome gente eu tô gravando com licença não tem problema quem é esse nome ninguém eu esqueci o nome dela gente 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 eu não gosto desse negócio porque a mulher só fica usando esse negócio aqui ó não que é o ai ai perpótion depois disso ela vai ficar usando Poço aqui com todo mundo de gente tá de zoar com minha cara Ele é de fogo e eu fiquei paralisado. Lô, você tá usando ataque de fogo? Não. Usa cut. E ele usou hipoportuno? Usa cut. Que sacanagem comigo. Eu não quero ficar apaixonada por uma tartaruga feia dessa. Eu não quero ficar apaixonada por ela. Pô, mas deixa eu ver qual que é o seu bicho é macho. E a tartaruga é fêmea. Ah, que susto. Oxi. O Super Potion. E eu levo o ataque. E ficou a vida vermelha. Como que faz pra acabar um namoro? De Pokémon. Vixe, é uma fruta ou um tipo de poção. Eu não lembro. Eu não quero... Vou dar o veneno pra ele de... Proteín, não. É proteín? Ataque. Estatus. Burn. Ai, que tédio. Não. Flupepinão. Flupepinão. Não. 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 Não tem nada. Vou ter que lutar. Até o dia... Um tiquico de vida. Ah, que acaba com ele logo. O último vai... Já acabou de todos. Você jogou com o Toco Black? Uhum. Eu nem sei o que que é basic. Evolução do Kumbuski e do Toco Tico. É em outro que tem. Eu tô jogando Greninja. Ah, é verdade. Eu... Qual que é? E eu morro com um tiquinho... Qual que foi o Fortão aí? Hã? Qual que foi o Fortão aí? Esse daqui, o Torko. E usa a vida aí depois. Torko Alco? Vai, Batman. Sir Batman. Batman, me orgulhe. No meu orgulho, o Torkoal. Venci! Venci com o Torkoal! Oh, ganhei mil XP com o Torkoal. Com o... Sir Batman? É. Que é o... Como é o nome? Ah, eu não acredito que eu esqueci o nome desse negócio. Torkoal. É Noibete. Noibete. Só que agora o meu é Sir Batman. Senhor Batman. Senhor Batman. Rafael Júnior ia ser o melhor, mas tudo bem. Vai ser o Batman mesmo. Galera, eu acabei de ganhar do ginásio. Venci e agora eu posso abandonar essa cidade. Oi, mina. Ah, eu não posso te ajudar, tá? Falou e fui. Só que não. Google? Googles. Tchau. Fui. Agora tem que voltar a Peter Burke. Mano, eu tô com muito tempo. Bla, bla, bla. Que pé. Tchau. Ai, senhor. Tá, tchau. Tá, tchau. Não quero saber, não. Seu velho rodoço, fica olhando as meninas, tomando banho, sabe? Você já ganhou do Brock? Quem é Brock? O de pedra. O de pedra. O de pedra. E você vai ganhar do seu pai. E já tá velho. E já tá velho e eu já tô aqui, já tô denocente andando pinando de bike. Onde que você comprou aquela Pokébola verde do amor? Onde que você comprou a Pokébola verde do amor? Nossa, eu acho que foi na outra loja lá do lado da... Não foi. Não? Não. Ai, eu não lembro onde foi. Deixa eu ver aqui que eu me lembro. Não fui aqui ainda. Fui. Não fui, não. Não fui desvendaço. Tudo sincronizado. Sligon. Bubo. Matou na hora. Eu quero evoluir o meu Sligon. Fêmea. Meu é fêmea. Tch. Venci de novo. Gente. Pronto. Outro esporte é bom, será? Outro esporte. Aqui. Pode não. Então não. Ele abaixa a taquinha de couro só. Ele deixa fraco o ataque de couro. Bicho de couro. E aí? Oi? Você vê o meu bicho novo? Eu vou ficar por aqui. Eu preciso de um macho. Eu já tenho. Só que eu tenho que... É. Precisa evoluir. Ele é legalzinho e tudo, mas... Ele não é ruim. Não é ruim. O cara. Oi. Você não gosta de palco? O que nós vamos? Ah. Não. Não, né? Vamos por aqui, vai. Por baixo que é mais rápido. Entrou uma... Ei. Hum. Entrou uma mercê. Oi, velho. Oi, senhorzinho. Não é difícil? Vamos ver essa minha aí. Só que está com 103 mil milhão de rodade. O que é? Entendi do barco de bicicleta Agora eu vou ganhar o surf Não, eu preciso andar com você ainda Petalburg, minha cidade Foi Petalburg Vamos voltar lá em Petalburg Galera, eu vou acabando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber mais vídeos Até mais Tchau